O Ethereum tombou logo após a realização bem-sucedida do Demange. A segunda maior criptomoeda em valor de mercado está cotada a R$ 1.479,20, pelo menos até a gravação desse vídeo, e com uma performance negativa em torno de 10% nas últimas 24 horas. E o que os investidores estão se perguntando é se flopou, e é o que vamos tentar entender agora. Fala pessoal, meu nome é Ilanda e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, Vitalik e Buterin já tinham comentado que o evento só seria precificado algum tempo depois. O criador do Look into Bitcoin, Charles Edwards, comparou o Merge com o Halving do Bitcoin. Em todo o Halving do Bitcoin, as pessoas dizem que o evento já está precificado, mas todo o Halving sempre foi um evento para comprar a notícia. E não tem exemplo melhor de comprar na notícia do que o Demage, né? Aí já rolou e já deu tudo certo. E enquanto isso, os mercados de altcoin foram liderados pela história que não estava no Ethereum, que não reagiu positivamente à fusão. Apesar das manchetes, o Ethereum caiu 10% no dia, em meio a uma volatilidade significativa. Reagindo, a empresa comercial Camberland, no entanto, argumentou que a transição suave da fusão para Proof of Stake foi uma conquista momentânea em si. O fato de ter sido bem sucedido, mas sem intercorrências, é uma prova incrível para as pessoas envolvidas. O que eles fizeram pelo mundo das criptomoedas, ativos digitais e computação descentralizada, dizia parte de um tópico do Twitter. Parece que todo mundo está chamando a fusão de um evento de venda de notícias, então eu suspeito que não vai ser. A fusão é o Halving do Ethereum. E bom pessoal, o primeiro motivo, na minha opinião, que levou a essa variação de preço é o bear market. Só notícias muito importantes impulsionam os preços durante a baixa, e ainda assim não é uma coisa garantida. O segundo motivo é a inflação acima do esperado vista nos Estados Unidos, e que o Fed vai aumentar os juros entre 0,75% e 1%. Sem falar na correlação dos criptoativos com o mercado de ações, que voltou a subir. Agora, sobre os motivos do Ethereum em si, eu não sei se foram os mineradores dampando, ou se isso foi o pessoal que acumulou finalmente se desfazendo das posições para realizar os lucros. E é isso pessoal, comenta pra gente o que você acha dessa notícia, se você acredita que isso faz sentido ou que faz sentido pra você. Compartilha aqui comigo que eu quero saber. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.